Não vou me esquecer de Jesus Que venceu a morte na cruz Não vou me esquecer do seu amor Que com sangue derramado me comprou E venceu a morte e o inferno E venceu todo pecado E venceu o poder do santo E venceu filho de Deus E venceu Ele vive e reina Reina pra sempre Não vou me esquecer de Jesus Que venceu a morte na cruz Não vou me esquecer do seu amor Que com sangue derramado me comprou E venceu a morte e o inferno E venceu todo pecado E venceu cordeiro do santo E venceu o poder do santo E venceu filho de Deus E venceu ele vive e reina Reina pra sempre Reina pra sempre Reina pra sempre